Música Quem assiste Tiquititas? Ou assistiu Tiquititas? Ah, todo mundo né? Ele é o Mosca da Tiquititas Pois é gente, a gente tem esse convidado especialíssimo aqui pra vocês Além dele ter sido Mosca na Tiquititas Ele também agora tá interpretando a série Carcereiros da TV Globo Então, com vocês, eu vou contar no 1, 2, 3, todos juntos E a gente vai chamar o Gabriel Santana, ok? 1, 2, 3, com vocês, Gabriel Santana Aê gente, uma salva de palmas Opa Não, uma salva de palmas decente gente Um salva de palmas decente que esse rapaz merece Olha só, além de bonito, ator Então vamos lá Gabriel, a gente vai fazer um bate bola aqui pra saber um pouquinho mais da sua vida Certo? Como que começou tudo isso, cara? Você desde pequeno, você é ator, você já é modelo Como que funcionou essa trajetória, desde pequenininho? Eu acho, eu adoro contar essa história porque eu acho muito interessante e muito diferente como eu comecei Na verdade, quem queria seguir essa carreira de artista era minha irmã Tem uma irmã mais velha Eu tenho 17, ela tem 21 anos Ela tá aqui? Não, hoje não Tudo bem Mas, ela sempre quis ser modelo de passarela Só que ela é pequenininha Então, tipo, ela não tinha altura mínima pra ser modelo de passarela Aí minha mãe falou Não, então vamos levar a agência de modelo Vai que você faz comercial Faz novela, alguma coisa assim, né? E como meu pai trabalhava e minha mãe cuidava da gente Eu não podia ficar sozinho em casa Então, eu comecei nessa carreira por causa da minha irmã Porque a minha mãe levava a minha irmã e eu tinha que fazer junto Aí eu comecei a fazer Facebook junto com ela Fiz tudo certinho E acabou que eu que segui, que eu me apaixonei E ela, tipo, viu que não era isso que ela queria Sem querer Sem querer Porra, olha só, gente, tá vendo? Bom, sem querer você conseguiu amor Mas, lógico, você se dedica muito a isso, certo? Você estuda, você faz isso Uma outra coisa que eu queria perguntar Quando você fez o SPT Que você fez as Tiquititas Quem não conhece Tiquititas aqui? Fala a verdade Toda mãe, todo filho conhece Tiquititas Então, assim, foi uma sensação Como é que foi Além do trabalho de estar numa emissora Numa grande emissora com o SPT O assédio Porque você é um menino bonito Deve ter um monte de fã Como é que foi esse assédio com as fãs? Como é que você lidou com tudo isso? Ah, quando eu... A gente sempre começa a gravar antes da novela Então, a novela, se eu não me engano Foi ao ar em junho, julho E em fevereiro a gente já estava gravando Então, a gente já estava meio que preparado psicologicamente Além de tudo Tinha todo o suporte do SPT Psicólogo, professora O pessoal orientando Diretores falando como é que seria Que é muito importante, né? Sim, com certeza O apoio do SPT foi fundamental Então, quando começou Foi meio que um choque, sabe? Você fala Como assim? O que está acontecendo? Mas, pelo fato de Todo esse amparato que a gente teve no SPT A gente conseguiu levar de uma forma tranquila E eu acho muito gostoso esse carinho Esse assédio Que beleza, bom Que bom, né? E Você conheceu o cara do SPT O Silvio Santos Chegou a conhecer, assim Conversar com ele Deu uma coisa Ou não? Engraçado é que todo mundo fica Meu Deus, será que eu vou encontrar o Silvio Santos Pelos corredores? Onde é que será que ele está? Será que ele está num covil? Não, gente O Silvio Santos É difícil vê-lo Mas ele passa pelos corredores De bermuda Chinelo Camisa Tipo, todo largado Tipo, ele é aquilo que a gente vê na TV, sabe? Só que a diferença é que na TV ele está de terno Quando ele está andando pela emissora Ele está, tipo, casual Como se estivesse em casa Mas ele é super gente boa Super legal Bom E agora, para finalizar Você fez a série Carcereiro, certo? Como é que foi para você Essa série tão difícil? Porque, querendo ou não É pesada, né? Uma série um pouco mais pesada Mas como é que foi? Então, surgiu o teste primeiro, né? Aí eles chegaram e falaram Não, não precisa levar texto Não precisa levar nada Aí eu falei Vixe, então Feio roubar Quando eu cheguei Não tinha ninguém Era horário marcado Com cada pessoa Aí eu cheguei E o diretor falou Ah, vai ser uma cena de improviso Isso, isso, isso Ação Falei Vamos tentar, né? Aí quando acabou Eu falei Não, está tudo bem Como é que foi? Não, foi tudo ótimo Mas eu perguntei Você não quer que mude alguma coisa? Quer que faça de novo? Ele falou Tá ótimo Mas se você quiser fazer mais uma Falei, ah, então vamos, né? Já que deu a ajuda Já que ofereceu Aí eu fiz Aí depois de um tempo Falaram que eu passei e tal Fiquei super feliz Aí chegou pra saber quem era Rodrigo Lombardi O protagonista Nossa Coração foi lá em cima Aí na gravação Opa, tudo bom, senhor? Aí ele, tipo Ah, assim ou nada Aqui pode me chamar de você Cara, super gente boa Ajuda toda a direção Com dicas Ajuda os atores A técnica Humildade em primeiro lugar, né? Muito legal Agora pra finalizar mesmo Nosso bate-papo aqui Pra gente começar esse desfile lindo Opa Deixa uma dica aí Pra essa galera que tá começando Que podem estar começando Como modelo aqui Mas de repente Podem querer ir pra uma carreira artística Pra ser ator, cantor E várias outras coisas Com certeza Qual a dica? Foi aquilo que você falou no começo Acho que o lance é nunca parar de estudar, sabe? Porque Às vezes a gente tem uma visão de tipo Ah, artista Não precisa estudar Vai É questão de sorte Não é, gente É questão de oportunidade com certeza Dedicação É questão de dedicação Quando eu tava no SBT Não tinha tempo de treinar nada Então, tipo Eu tava dedicado pra novela Mas depois que eu saí Eu comecei a fazer aula de interpretação Hoje em dia eu tô na faculdade Faculdade de interpretação Faço aula de canto De De dança Tem algum curso que eu possa fazer Eu vejo Procuro referências na internet Então É nunca parar de estudar mesmo Porque Se você se dedicar Uma hora vai chegar a sua vez É uma dica, gente Tá vendo? Pais Nunca deixem de levar seus filhos pra cursos Que vocês puderem colocar ao máximo Porque a dedicação é muito importante nessa área, ok? E às vezes Não é nem tipo um curso Sei lá De atuação Pode ser, sei lá Vou fazer uma luta Uma hora vai precisar Exatamente Uma hora vai precisar É, até mesmo o Guilherme veio aqui Ele falou exatamente isso Gente Esse foi o Gabriel Santana Muito obrigado Uma salva de aplausos muito grande pra ele Obrigadão, gente E ele já vai entrar lá pra desfilar aqui pra vocês, gente Obrigado, Gabriel Eu te agradeço Beijão Gente Gostaria de chamar aqui também As marcas vão desfilar E agradecer De Gol Esporte Martelê Mari Presente E Kings Snickers Ok? Com vocês Catwalk Brasil E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto